Bom dia, apresados alunos e alunas. Ainda de modo remoto, estou no colégio, aqui na sala de arte do terceiro ano, mas ainda não autorizado a fazer minhas aulas no auditório. Vamos dar continuidade ao conteúdo da semana de 22, que o professor Renan, a quem agradeço, já apresentou a vocês em duas ocasiões, fazendo revisão dessa contextualização, apresentando o contexto histórico. E nesta aula, então, pretendo já entrar no assunto mais diretamente, falando dos artistas intelectuais, poetas, que trabalharam exatamente na semana e naquele contexto, certo? Quero chamar a atenção a vocês de que os artistas da semana de 22 estavam, de algum modo, comemorando o centenário da Independência. E o bicentenário será no próximo ano. E chamo a atenção com isso para o fato de que estamos estudando história da arte, e história em geral, não pela importância que tiveram aqueles fatos naquele momento, ou exclusivamente pela beleza das obras, a importância que elas têm no sentido estético, mas é principalmente porque as questões que foram colocadas por esses artistas e intelectuais naquele momento continuam válidas até hoje, continuam sendo discutidas, continuam vivas. Há questões que até neste momento estão sendo definidas, sobre a situação dos povos indígenas, por exemplo. Então, essa discussão sobre o que é ser brasileiro, o que é nossa cultura, o que é a alma de nosso país, estão presentes até hoje e clamam por soluções, por criação, por invenção, por definição. A alma brasileira clama por ser criada, por ser mantida, por não ser destruída. Então, vamos falar da Semana de 22, também pensando no que somos hoje, certo? Porque é impossível, é inevitável e até desejável que façamos uma comparação e analisemos o que fomos, quem somos e para onde estamos indo, certo? Então, estou usando um programa novo aqui que o professor Renan me emprestou e vamos a ele. Vou, então, partir para alguns slides. Está a capa da minha aula, com o trabalho de Tarsila da Amaral, nas aulas anteriores, uma delas estanoava, eu mesmo apresentando, falava da enorme importância de Tarsila, considerada a artista brasileira mais importante, sem dúvida, nos dias de hoje, mais cara, mais notável nos outros países, por justamente ser brasileira, por ter uma identidade própria. Mas vejam vocês que engraçado, Carnaval e Madureira, feito em 1924, tem uma torre Eiffel no meio dos morros cariocas. Então, nessa ilustração, nessa imagem, nessa pintura, já está se falando justamente do aspecto talvez mais importante, um dos mais importantes desses artistas e dessa fase da cultura brasileira, que é a incorporação dos elementos da cultura mundial, da cultura europeia, das vanguardas europeias. Já falamos sobre isso extensamente quando comentamos o neoclassicismo e a vinda da missão francesa. Coloquei para vocês nas minhas aulas. Há dois modos de entender a nossa incorporação à cultura mundial. Estamos apenas copiando, quando aceitamos, quando chamamos, quando incorporamos a cultura neoclássica com a vinda da missão francesa? Estamos apenas copiando, assimilando aquilo que vem de fora? Ou estamos, de algum modo, dando a nossa própria versão, de algum modo, contribuindo com o processo da cultura mundial? Então, é a mesma questão colocada na semana de 1922. Estamos apenas copiando aquilo que as vanguardas europeias fizeram? Ou estamos, de algum modo, contribuindo, dando o tom brasileiro, dando a versão brasileira para esses elementos culturais? Então, vamos voltar aqui para os slides e vamos para a aula com uma pequena, rápida revisão de algumas coisas que já foram vistas antes. Essa foto, eu acho ela muito incrível, porque aí no meio está Tarsila Damaral, com toda a elegância parisiense, era da alta sociedade, esses artistas intelectuais tinham enorme facilidade para ir para a Europa, viajar pelo interior do Brasil. E, nas aulas, já foi comentada a ironia que era Tarsila voltar vestida desse modo, alta costura francesa para o Brasil, para mostrar o que era arte brasileira, para dizer para os artistas intelectuais brasileiros o que era ser brasileiro. Então, vamos estar falando dessa contradição, dessa espécie de dialética entre internacional e nacional. Chamo a atenção ali atrás de Tarsila para Oswald de Andrade, que era seu marido, e aqui à esquerda já chamo a atenção para Pagu, que é uma personagem muito interessante desse grupo e bastante polêmica também, a mais polêmica talvez deles, vamos falar dela já já. E aqui, também entre Tarsila e Pagu, está Anitta Malfatti, artista importante da qual já falamos. Então, apenas uma rápida revisão do que já foi visto. Aí está o grupo dos talibãs, chamemos assim, entre aspas, os machos da comissão organizadora. Aqui está Mário de Andrade, Oswald, que é o mais polêmico deles, e aqui atrás, Paulo Prado e Graça Aranha, que são... Graça Aranha era membro da Academia Brasileira de Letras, Oswaldo Prado, alta elite cafieira de São Paulo, nos seus salões, onde reuniam intelectuais, onde se gesta, onde se cria, onde surge a ideia de fazer a Semana de Arte 22. Então, aí estão. Essa elite, que é um dos aspectos, de algum modo, contraditório. A elite intelectual, política e econômica, buscando, de algum modo, contato com as nossas raízes populares. Então, há várias contradições, de algum modo, enriquecedoras do próprio processo, nesse contexto cultural da Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, um exemplar da arquitetura eclética, com toda a sua riqueza decorativa, e mostrando também a riqueza dessa época, certo? Estamos ainda no final da Bela Epoca. E esses slides já foram comentados por Renan, nas aulas passadas, esses catálogos, capas das exposições feitas por Di Cavalcante. Vamos em frente. Já se fala aqui do futurismo e da palestra de Mário de Andrade. E aqui é interessante ler um pedacinho aqui para vocês, que Mário antevê a importância de temperar o processo de importação da estética moderna com o nativismo, voltar-se para as raízes populares brasileiras, certo? Então, a dinâmica entre nacional e internacional é a questão principal, que, de algum modo, como já disse, até hoje está colocada. Como o Brasil se torna moderno? Como nos manteremos brasileiros? E gosto também de chamar a atenção para algo que o nosso livro não cita, e é pouco lembrado, mas houve também uma exposição do governo, uma exposição oficial, uma grande exposição internacional, em 1922, no Rio de Janeiro, capital da República. Chama a atenção para o cartaz, com elementos do ar no voo, e essa grande exposição oficial feita no Rio de Janeiro tinha um caráter muito mais europeu, chamemos assim, mostrando que faríamos parte do mundo civilizado. E vamos lá, passando o slide. Não, vou voltar aqui para o anterior ainda. Havia, então, um contraste entre a exposição internacional do Rio de Janeiro oficial, que pretendia mostrar que o Brasil era um país moderno no sentido europeu, no sentido da modernidade econômica e até mesmo racial. Nos slides anteriores, aqui essa aula é apenas um resumo, nessa introdução, havia mais informação sobre essa questão do eugenismo, que o Brasil era apresentado como um país branco, através das migrações, certo? Então, a exposição dos artistas de São Paulo era de um caráter completamente diferente, e reivindicando justamente esse nacionalismo mais ligado às raízes populares da nossa cultura, certo? Então, esse é um contraste que, de algum modo, até hoje está vivo, o que é o Brasil. E está pedido pela DEPA, e eu incluí nas aulas, a questão do modernismo na América Latina. Esses slides já foram expostos por mim nas aulas passadas, vou passar aqui rapidamente por eles, mas tinha uma atenção para esse mapa do grande artista uruguai Joaquim Torres Garcia, que mostra, invertendo o mapa da América Latina, da América do Sul, que o nosso norte, a nossa direção é o sul. Então, essa busca por nossa própria identidade, valorizando o nosso próprio continente, certo? E destaco aqui nesse slide em vermelho, que esses movimentos na América Latina buscavam sua expressão através de revistas, das publicações, manifestos, certo? Então, rapidamente falamos, já nas aulas passadas, sobre a Claxon, da mais importante das revistas no Brasil. Na Argentina, Martín Fierro, que é um personagem da literatura folclórica, importantíssimo para a identidade do país vizinho. No México, várias publicações, destaquei essa que se chama Actual Vanguarda, Orca de Vanguardia, Folha de Vanguarda. Então, esses movimentos na América Latina, todos buscavam, de algum modo, expressar a própria identidade cultural dos seus países. E, no caso do Peru, é muito interessante, porque a identidade indígena está marcada, desde essa época, a revista Amalta, criada por Mariátegui, José Carlos Mariátegui, grande intelectual peruano, já destaca a questão indígena, que está plenamente vigente. Acabamos de ver a eleição no Peru, onde o fator indígena, o fator popular, foi decisivo. Então, chama a atenção novamente. A Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil está colocando essas questões, que, assim como no Peru, indicadas pela revista Amalta, aqui também estão vivas. Chamei muito a atenção nas aulas passadas para esse artista, que eu gosto muito, Joaquim Torres Garcia, que tem um tipo de simbolismo geométrico. Esse artista morou muitos anos na Europa, trabalhou, inclusive, com Gaudí, que vimos no Arnouveau, grande arquiteto da Catedral da Sagrada Família, em Barcelona. Então, Torres Garcia bebeu nas fontes do construtivismo europeu, inclusive com Mondrian, aquele construtivismo o mais geométrico possível, mas, de algum modo, deu vida ao construtivismo, através do simbolismo, com estrelas, sóis e símbolos pré-colombianos na sua arte, mas também com a sua textura, com uma espécie de sujeira, chamemos assim, da tinta e da pincelada, certo? Dando um caráter muito mais pessoal e emocional ao abstracionismo. Falamos no México também das famosas calaveiras ou caveiras, certo? Entre elas, a mais famosa La Catrina. E, para mostrar a importância de La Catrina, mostrei, já falando de um dos três grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, que mostra, nesse grande painel síntese da história de seu país, no centro desse painel, ele coloca La Catrina, que é essa calaveira, com o autor desse personagem, que é o grande gravurista e artista gráfico, José Posadas, certo? E ele coloca, então, Posadas e sua criação La Catrina como se fossem os pais do próprio artista, Diego Rivera, casado com Frida Kahlo, que está aqui atrás segurando um yin yang. Então, isso é para mostrar para vocês apenas a importância desses personagens calaveiras na cultura mexicana, certo? Também fazendo essa menção à cultura popular, às raízes populares. Isso vem do universo dos aztecas, certo? Então, no México, vamos falar dos muralistas, mas fiz questão de mencionar Diego José Posada e como uma fonte, uma referência importantíssima para a Rivera. Orozco, outro dos grandes muralistas, com um trabalho de grande força e trabalhos icônicos para a cultura e para a política. Esses artistas todos tiveram uma atuação política e social, fazendo grandes murais e ligados à educação em seu país. E, o que eu gosto mais, Siqueiros, que pesquisou novos materiais e tem um trabalho de uma força expressiva enorme, essa pedra falando sobre impenetrabilidade da consciência, que é o ser, parece uma pedra da qual não conseguimos sair nem entrar, mas nos expomos, essa espécie de mão que sai da tela. É um trabalho riquíssimo, então, de Siqueiros. E falamos, assim, dos três muralistas mexicanos. E, para fechar, Argentina, que na minha aula, que está no AVA, tive muito pouco tempo para mostrar e acho que vocês gostam desse tipo de trabalho, desse artista fantástico, o Chum Solar, que vai beber em Paul Klee, em artistas das vanguardas europeias, do abstracionismo, mas dá um caráter meio ligado à história em quadrinho, meio ligado ao desenho animado. Percebem a modernidade desse trabalho, 1944, 1953? Mas faço questão de mostrar porque acredito que vocês gostarão. E falamos, então, ainda de Lázaro Segal, autor da primeira exposição de arte moderna no Brasil, artista expressionista, com artes gráficas. Falamos de Anitta Malfatti, do grande escândalo da exposição de 1917, que teve a reação de Monteiro Lobato, com o seu trabalho, também estudou no exterior, o seu trabalho que bebe nas fontes do expressionismo, do fovismo e do cubismo. Vamos em frente, então. Entramos agora na Semana de Arte Moderna no Brasil, com o retrato feito por Tarsila do Amaral, de Oswald de Andrade, que foi seu marido por alguns anos, certo? Chama atenção para a qualidade do trabalho de Tarsila. Ele incorpora elementos do futurismo, das pinceladas, dos planos do cubismo, mas preserva a qualidade da arte figurativa. E vamos em frente, então, com Oswald de Andrade, o mais polêmico dos artistas, dos intelectuais da Semana. E é um personagem, do qual vou destacar aqui apenas, que percebeu que nossa multiplicidade cultural representava uma vantagem com a riqueza das variadas culturas nativas e da cultura negra. Com ela, se poderia construir uma forte identidade e renovar as letras, a música e as artes. Envolve sua poesia em certo primitivismo e tenta fundir os elementos da cultura popular e da erudita. Então, isso é o básico dessa figura, que vai, através de seus manifestos, é o autor dos manifestos do modernismo, escrever de um modo criativo, de um modo moderno, sobre essa identidade que está sendo construída, certo? Aqui temos a capa do seu livro poético Pau Brasil, e aqui está, entre aspas, a poesia, uma das poesias desse livro. Então, ele vai chamar a atenção, por exemplo, a poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão de ócranos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. É uma espécie de valorização da própria forma, percebem? Então, vai falar a reação contra o assunto invasor. O assunto, muitas vezes, prejudica a força da obra de arte. Então, ele vai falar, o quadro histórico é uma aberração, porque desvaloriza a arte por si mesma. Já dissemos que, após o realismo, a arte cada vez mais falará de si mesma, de seus próprios meios. Então, uma arte muito descritiva, muito narrativa, ela, de certo modo, perde a sua essência como linguagem. Então, é disso que Oswald está falando aqui. Nossa época anuncia a volta ao sentido puro. Um quadro são linhas e cores. A arte em direção à abstração. E o Manifesto Antropófago, de 1928, já corresponde a um outro momento, onde, de modo sintético, essa frase é muito famosa e já cantada em muitas músicas e referência cultural. Uma brincadeira com o ser ou não ser de Shakespeare, Hamlet, to be or not to be. Então, to be or not to be, ele está falando sobre o que é ser brasileiro. E, de certo modo, dizendo que ou incorporamos aquilo que vem de fora e o assimilamos e transformamos em nosso, ou estaremos perdidos. A lei do antropófago. Mário de Andrade, não eram parentes, Oswald e Mário, pesado sobrenome, é, provavelmente, o intelectual mais sério, mais sofisticado desse grupo. Oswald era polemista. Mário é um grande estudioso, certo? Então, vamos lá. O Brasil se tornou modernista, ao menos no campo cultural, graças, em larga medida, ao seu imenso talento e à sua capacidade de escrever e influenciar outros escritores intelectuais. Depois, de 1922, de Mário de Andrade, o Brasil se tornou mais brasileiro e, ao mesmo tempo, menos provinciano. Então, Mário é uma figura que, com seus estudos... Mário era um grande professor e musicista. No curso de ilustração que eu dei durante quatro anos aqui no colégio, eu usava um texto de Mário, chamado Do Desenho, muito rico em suas avaliações, em suas considerações. E vou passar para vocês uma rara gravação, que eu saiba a única, da voz de Mário de Andrade. Aqui o texto ficará no Ava, um pesquisador americano que esteve no Brasil, pesquisando ainda a presença dos registros da arte que veio da África no nosso país. E vamos lá. Voz de Mário de Andrade. Mário era um professor de dicção. Mário era professor do conservatório de música, como já disse, um intelectual de grandes qualidades. E é muito curioso o que a gente vê Mário gravando uma canção, uma música, cantada por uma mendiga em Catolé do Rocha, na Paraíba. Então, esse registro é uma síntese. Se vocês se lembrarem sempre desse registro, estarão se lembrando, talvez, da síntese, mais importante do que é a Semana de Arte Moderna de 22, que é a busca de união entre o popular e o erudito. Então, vamos ver Mário, um professor de dicção, cantando para nós um pedido de esmola de uma mendiga em Catolé do Rocha. Vamos lá. Agora vai. Tinha que clicar em outro lugar. Não, não, não. Estão com dificuldades aqui com o equipamento. Por que não está indo isso? Acho que demora um pouco mesmo. Vamos colocar aqui em 3 minutos e 42. Antes, essa é de Queiroz. Ai, que por ser um bom patrão, me pagou umas injeções. Porque eu estou de se andas, minha irmã. Vamos ouvir Mário aqui. Deus e Pague a Santa Esmola Deus o levinho andou Arrudeado de anjos A circulado de flor Assenta a tua mão direita Aos pés de nosso Senhor Deus e Pague a Santa Esmola Deus o levinho andou É isso, então. Deixamos Mário que com essa canção nos, de algum modo, faz referência nos esclarece esse sentido de busca de síntese entre o erudito e o popular. Correto? É uma das questões básicas da Semana de 22. E vou falar aqui de um personagem que é curioso que esteja presente na Semana de 22. Príncipe Salgado Mas teve uma participação discreta, sim, na Semana de 22. E é um personagem que vai ser um dos fundadores do integralismo no Brasil que é uma manifestação muito próxima do nazifascismo como está explicado aqui as fontes estão nos slides a ideologia do movimento integralista brasileiro era tão próxima do nazifascismo que chegou a dividir a mesma sede com o partido nazista em cidades no Rio Grande do Sul. Então, era o nacionalismo que é um dos elementos que constitui esses intelectuais mas levado a um extremo, certo? Então, é interessante porque eu vou falar de personagens como o Pagu que vão se filiar ao Partido Comunista então, nessa origem na Semana Moderna de 22 questões que continuarão a ser colocadas é o que eu disse no começo da aula. Então, vamos ter aqui desde manifestações claramente fascistas ligadas a um extremo nacionalismo e vamos falar também de atitudes revolucionárias ligadas a partidos como o Partido Comunista de membros da Semana de Arte Moderna de 22 certo? Então, Plínio Salgado integralista fez parte também desse movimento. E chegamos a Pagu que é uma personagem fascinante difícil saber por onde começar vamos ler o que está escrito Artista e militante política Patrícia Galvão foi desenhista, romancista tradutora, jornalista atriz e professora aos 19 anos conheceu o escritor Oswald Andrade Tarsila Lamaral Tarsila era casada com Oswald e Pagu se torna sua amante amante de Oswald a separação de Oswald e Tarsila foi um escândalo o casamento de Oswald com Pagu foi um escândalo ficaram juntos por muitos anos certo? e os dois então tiveram intensa militância política Tarsila entra no Partido Comunista em 1931 e é presa é torturada fica cinco anos presa é uma história muito chocante a história de Pagu viaja para o exterior e filia-se em 1935 ao Partido Comunista na França é presa como comunista estrangeira com uma identidade falsa seria deportada para a Alemanha nazista mas o embaixador brasileiro Sousa Dantas conseguiu mandá-la de volta para o Brasil separa-se de Oswald retoma a atividade jornalística foi uma grande jornalista então uma história de Pagu é uma história de grandes tragédias aventuras e atividade política e artística certo? ela tem câncer tenta se suicidar é uma história de vida incrível mereceria mais de uma aula somente ela e é considerada também uma precursora do quadrinho das artes dos quadrinhos no Brasil ela foi das primeiras a publicar e uma das primeiras mulheres sem dúvida a fazer quadrinhos no Brasil então da união com Oswald de Andrade nasceu o jornal semanário O Homem do Povo em 1931 onde Pagu publicou que podem ser considerados alguns dos primeiros quadrinhos feitos por uma mulher no Brasil a tira mala cabeça fanica e cabeluda e é muito incurioso meus caros alunos porque de algum modo ela está falando do próprio conflito dela com Oswald e Tarsila então aqui temos não sei se vou conseguir ler aqui vocês também não mas um casal que está junto provavelmente aqui alusão a Oswald e Tarsila e a cegonha lhes traz então uma personagem fanica que é tratada muito bem pelo mala cabeça mas que deixa com inveja a esposa e e os dois ficam juntos Oswald e aqui seria Oswald e talvez Pagu certo então esses quadrinhos tem muito de autobiográfico parece que tinha mais um não ficou só então terminamos aqui sobre Pagu e vamos em frente com Dica Valcante Dica Valcante é o artista que sugere a criação da semana de arte moderna de 22 é ele quem sugere a realização da semana para a qual cria o catálogo e o cartaz na qual expõe em 1923 viaja a Paris a viagem possibilita o contato com importantes pintores contemporâneos como Picasso Fernand Legere e Hermatice influências que transparecem em seu trabalho conciliando a influência de vanguardas europeias com a formulação de uma linguagem própria adota uma temática nacionalista vamos às suas imagens os textos e slides estarão no AVA tem uma questão aqui que é importante citar vamos voltar aqui as suas telas representam muito a figura da mulher negra seminua da mulata tem uma recorrente em suas obras certo? então vamos lá foi artista gráfico trabalhou na imprensa como ilustrador fazendo crítica social aqui vemos toda a ideia da elite reunida religião grandes banqueiros militares e volta no caso aqui de um herói anônimo o esperado quem será crítica social aqui também ironia esse trabalho está escrito ali manuscrito por ele a família é a pedra angular da sociedade e vemos o casal triste na mesa enquanto os jovens dançam e aqui então os dois catálogos da semana de arte moderna feitos por ele e aqui em ordem cronológica alguns de seus trabalhos já mencionei a importância que tem a sensualidade da mulher brasileira na arte de cavalcante certo? e o nosso samba e toda a cultura popular mangue é uma área de prostíbulos que havia no Rio de Janeiro e eu fico pensando se eu coloco ou não esses slides para vocês mas depois de termos visto o Toulouse-Lautrec mostrando o submundo de Paris não faz sentido não mostrar algo paralelo em nosso próprio país certo? isso faz parte da cultura e da história do Rio de Janeiro e do país então chamou a atenção para essa figura negra aqui no primeiro plano meio desenhada como interessante vamos em frente um dos trabalhos dele mais famosos Cinco Moços de Guaratinguetá em aula eu adorava dar uma parada às vezes e perguntar para os alunos vocês gostam disso? e aí podíamos de algum modo conversar sobre os valores e a beleza desses trabalhos que incorporam elementos do cubismo do fovismo do futurismo mais trazendo essa identidade brasileira quanto ainda temos dessa alegria dessa sensualidade o quanto perdemos desse espírito bucólico de amor à natureza de simplicidade esse é um dos trabalhos que está em nosso livro aqui um detalhe Nascimento de Vênus é um tema clássico mas transformado claro em uma cena popular com mulheres simples e arte de de cavalcante tem esse elemento de doçura de certa melancolia ligada à sensualidade duas mulatas na varanda novamente pergunto isso ainda faz sentido para nós ainda temos esse amor por nossas raízes históricas com as igrejas ao fundo com a sensualidade da mulher simples e a beleza das favelas parece que isso foi ficando tão longe ainda faz sentido para nós e o cubismo aqui da natureza morta de garrafas potes cubos e cadeiras carnaval com essa alegria transmitida pelas cores e pelos personagens pela riqueza da composição até que ponto precisamos nos alimentar disso para encontrar reencontrar construir o que é a cultura brasileira como já disse no início um dos grandes temas de de cavalcante é a beleza da mulata da negra da cultura popular dos casarios da história certo então fechamos de cavalcante vamos em frente mais um pouco Victor Brecheret é descoberto por Oswald e de cavalcante e valorizadíssimo por eles constrói esculpe o monumento as bandeiras que está no parque Ibirapuera em São Paulo um belo monumento foi responsável pela introdução do modernismo na cultura e na escultura brasileira o texto segue no Ava para vocês vamos às obras essa cabeça de Cristo feita em mármore aqui à direita e transformada aqui em bronze à esquerda tem uma história interessante que o Mário de Andrade compra uma peça essa peça em bronze do escultor e quando leva para casa é criticado por toda a família o próprio Mário conta esse episódio e ele estava numa crise criativa não conseguia mais escrever e diante das críticas da família que dizem para ele isso é pecado como é que mostra Cristo de trancinhas o nome dessa cabeça de Cristo é também Cristo de trancinhas e o Mário então ofendido com essa reação familiar sai de casa dá uma volta e escreve de uma tirada só um dos seus textos mais famosos certo poéticos que é não é Pau Brasil Pau Brasil é do Oswald de Andrade vou lembrar já já como estou numa aula que eu não posso parar vamos em frente meus caros Musa Impassível outra obra então de Victor Brechere que tem elementos aí do simbolismo né e na sua extrema estilização algo do Arnouveau também mas é uma obra muito pessoal de características românticas excessivas né ligadas por isso ao simbolismo talvez ao decadentismo ao excesso emocional essa Diana Caçadora plenamente Ardeco Arnouveau arte decorativa onde as formas são estilizadas né de um modo a terem uma beleza decorativa certo e apesar da referência clássica o estilo estilizado exagerado é plenamente do modernismo do Arnouveau assim como esse fauno também de tema neoclássico que está no Parque Trianon em São Paulo também estilizado de um modo ligado mais ao Arnouveau com sua tendência decorativa certo e aqui outras obras dele com o mesmo sentido decorativo elegante e também é o escultor do monumento ao Duque de Caxias em São Paulo encomendas oficiais certo que tem uma grande vitalidade e uma beleza né por conta de sua força expressiva quero ainda falar nessa aula de Anitta Malfatti da qual já mencionamos foi a autora realizadora de uma exposição que catalisou esses artistas porque quando em 1917 ela causa escândalo com sua exposição e Monteiro Lobato critica ferozmente num artigo onde começa com paranoia ou mistificação criticando ferozmente o trabalho de Anitta isso chama atenção de Mário Ioso de Tarsila Menor Delpitch esses intelectuais que vão criar a semana de 22 em seguida certo então Tarsila tem a importância de atrair esses intelectuais e aqui está ela então dentro do círculo Mário de Andrade na frente e aqui atrás Zaita que é outra artista da época é interessante essas fotos destacam sempre o caráter de elite de elegância desse grupo e Anitta Malfatti tem uma obra muito diversa aqui está em ordem cronológica esse primeiro trabalho influenciado um pouco pelos impressionistas em seguida pelos expressionistas certo com uso cada vez mais livre da cor e destacando uma expressão mais emocional mais dramática talvez mas ela vai aos Estados Unidos vai à Europa e ela vai se abstraindo de uma arte de algum modo deixando de fazer uma arte mais revolucionária e incorporando aspectos mais simples mais tranquilos mais pacíficos onde estão presentes aspectos da arte moderna mas sem a polêmica sem o aspecto revolucionário então esse trabalho eu destaquei com esses quadrados essa questão da intimidade eu sempre falo para vocês o personagem é o próprio artista então essa menina que aqui borda de algum modo a própria Anitta Malfatti pintando certo é uma atmosfera de intimidade de arrumação de silêncio então é uma artista moderna tem esse mérito de ter feito a exposição onde a modernidade se apresenta no nosso país mas o trabalho dela tende cada vez mais a uma simplificação a apelação a cultura popular a história do nosso país e assim de algum modo ela se afasta dos aspectos mais revolucionários mais polêmicos da arte moderna então fechamos até aqui e na próxima aula falaremos da grande Tarsila e de alguns outros artistas fechando então o modernismo da semana de 22 em nosso país peace Vamos lá.